O Supremo Tribunal Federal adia decisão sobre doação de sangue por homens homossexuais. Um pedido de vista do ministro Dilmar Mendes suspendeu o julgamento de uma ação em que o Partido Socialista Brasileiro questiona normas do Ministério da Saúde e da Anvisa que proíbem homens homossexuais de doarem sangue por 12 meses a partir da última relação sexual. Ontem, a partir do voto do debate que você travou especialmente com o ministro Fux, eu disse que eu saí daqui bastante preocupado com toda essa questão e hoje tive a oportunidade de falar com o doutor Davi Uip, conhecido por todos como um grande infectologista, que fez uma série de ponderações, inclusive em relação aos temas técnicos que aqui nós tratamos. A questão da janela, de se poder fazer o exame nesse período. E ele disse que é de fato, talvez para a população do Centro-Sul haja condições de se fazer, mas os estados do Nordeste não dispõem dessas condições e por isso há um temor de que uma mudança nessa regra sem os devidos acondicionamentos e sem os devidos procedimentos possa, na verdade, aumentar, contribuir para a infecção em casos que tais. Até agora, quatro ministros votaram para que as normas sejam declaradas inconstitucionais, porque seriam discriminatórias. O ministro Alexandre de Moraes sugeriu que o sangue fique armazenado por um período, até que não haja riscos de contaminação pela AIDS e outras doenças. O ministro Ricardo Lewandowski retirou o voto proferido na sessão de quarta-feira e vai aguardar o ministro Gilmar Mendes se manifestar. Os países que exigem a janela imunológica de um ano são os seguintes. Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, República Tcheca, Finlândia, França, Hong Kong, Hungria, Irlanda, Israel, Netherlands, que são países baixos, ou Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Irlanda do Norte, Portugal, Coreia do Sul, Suécia, Suíça e Reino Unido. Portanto, são países... Pois não, e não se articula com preconceito. Pois é, esse é um dado que me impressionou. Isso quanto à razoabilidade, pelo menos à primeira vista, dessa janela imunológica de um ano. Os países mais avançados do mundo adotam essa janela imunológica de um ano. Portanto, com relação a isso, creio que não seria recomendável que nós ingressássemos nesse campo, até porque não temos as condições técnicas para tais. Não há data para que esse julgamento seja retomado.